A professora tava tendo uma dificuldade com os alunos, rapaz, mas não aprendia nem. Turma de burro. Ela chegou e falou, Afonso, fala um verbo pra mim. Bicicreta, professora. Falou, primeiro que não é bicicreta, é bicicleta. E bicicleta não é verbo. Joãozinho, fala um verbo. Prástico. Primeiro que não é prástico, é plástico. E plástico não é verbo. Mariazinha, pelo amor de Deus, vê se você acerta. Fala um verbo. Hospedar. Muito bem, até que enfim. Conjugue o verbo hospedar. Hospedar da bicicreta é de prástico. Meu tio era jogador de futebol. Tem muito tempo, uns 50 anos atrás. Só que jogava na roça, descalço. O campo não era gramado. Menino, final de campeonato, ele foi bater um escanteio. Ele fastou lá atrás. E o Gandula pra sacanear foi lá e tirou a bola e colocou uma pedra no lugar. Que que é isso? O menino ia vir de lá pra cá e rapou o pé nessa pedra. Caiu de lá. Regaçou o dedo. Quebrou tudo. Pé sangrando. Mas rindo. E ria, ria. O pessoal chegou e falou. Que que é isso, senhor? O senhor tá todo machucado e tá rindo. Falou. Tô rindo do cara que fez o gol de cabeça. O sujeito voltou no médico 30 dias depois de ter sido operado do coração. Ah. O senhor está ótimo. Falou o médico. Caramba, que coisa maravilhosa. É interessante ver o senhor assim, né? Tá corado, vermelho. Que bom. Falei, nossa doutor, que ótimo. Eu já posso voltar a transar? Falou. Só com a sua mulher, tá? Não quero que você se emocione. O rapaz já tinha 35 anos de idade e não conseguia arrumar namorada. Aí a mãe dele falou. Ó, meu filho, você pra sair dessa baracubaca sua, você vai procurar uma igreja evangélica. Vai falar com o pastor, vai fazer umas orações pra você. Você vai ver, você arruma a namorada na hora. Então eu vou. Chegou lá, o pastor pôs a mão na cabeça dele. É. Falou. Jesus, dê a vitória pra esse irmão. Ele falou. Não, pastor, a vitória não. Ela é feia demais. Compadre, a mulher vai no avião pra São Paulo, primeira vez. Rapaz, e esse avião deu um pano tão grande. Ixi. E vai, cai aqui, cai ali. Rapaz, e ela olhou de lado, tinha um bebo. Mas ela falou, rapaz, tô morrendo de medo desse avião, será que ele vai cair? Ele falou. Esse avião é da senhora? Falou, não. Esse avião também não é meu. Então pode explodir, nem prejuízo menor. Eu fui assistir o Goiás e o Vila. Ah. Rapaz, começou uma briguinha atrás de mim, rapaz. Um grandão pegou um baixinho. Sim. Falou, rapaz, por que você me chamou de fila da puta? Falou, rapaz, você é danado. E você acha que você é a única fila da puta que tem vida? Dois caboclo foi preso. Um pegou 30 anos, o outro pegou 25. É. Aí o que pegou 25, falou, não, deixa eu deitar na beirada, porque eu vou sair primeiro. Fui convidado pra ir numa festa num clube outro dia, compadre. Sei. Tava em tudo bem. De repente, subiu um baixinho no palco. Ai, ai, ai. Parou o som, meteu o pé na bateria. Tomou o microfone do cantor e falou, tem algum caboclo aí que gosta de uma boa briga? Ixi. Rapaz, silêncio absoluto. Tô perguntando. Não tem marcha aqui nessa festa, não? Menino, pra quê? Levantou um cara de uns 2,10 metros e já tinha tomado umas 4. Nossa. Falou, eu por quê? Muito bem. Já arrumamos o primeiro. Tem outro? O velhinho chegou pra velhinha. Falou, meu bem, vamos deitar. Aí quando ele deitou, um deitou longe um do outro. Aí a velhinha falou, meu bem, você não me procura mais. Falou, uai, você tá mexendo em esconde? Um dia eu fui lá na sua cidade de Itapuranga. Cidade boa. Aí quando tá perto de Itorai, tem um matinho. Sim. Aí eu passei lá, tô lá olhando os passarinhos cantando e tal. Escutei, já tava de tardinho, eu sou assim meio medroso. Eu escutei atrás de uma moitona assim, veio e falava, ai, ai, hum, ai. Que que é isso? Aí eu levei o pensamento a Deus, falei, eu tenho que rezar pra essa alma. Falei, a alma tá precisando de alguma coisa, irmão. Ele falou, um papel higiênico. Acabou que chegou num restaurante, falou, garçom, me traz um pato assado. Aí o cara entrou lá dentro, pediu o cozinheiro, me dá um pato assado. Aí trouxe, rapaz, quando ele foi comer o pato duro, que não tem... Falou, garçom, vem cá, vai lá e fala pro cozinheiro enfiar esse pato aqui no rabo dele. Ele voltou e chegou lá, falou assim, ó, o homem mandou que você enfiar esse pato assado aqui no rabo, viu? Porque tá muito duro. Ele falou, não vai dar, porque já tem uns oito na frente. Tem uma milaneira. Compadre, você conhece o Chico, você sabe que o Chico é o cavoco dos meus amigos, é o mais trouxa. Ali é pouco mesmo. Coitado. Acredita que a mulher dele deu um pijama pra ele, ele ficou, gostou tanto dele que ele só tira pra dormir. Montou um restaurante, compadre, e fecha o pomô, viu? Eu fui passear lá na Praia do Nordeste, Pernambuco. Sei. Tô lá tomando banho, de repente uma mulher entrou na água, e o biquíni dela arrancou. Ai, ai, ai. Sumiu, ela veio de lá pra cá desesperada, catoncou, que jogou na frente. Sim. Pra tampar, e um caboclo assim despercebido, não viu não, quando olhou aqui, ele falou, meu Deus. A mulher falou, que é isso, rapaz, tira o olho, nunca viu não. Falou, xereca, bebendo água de coco, eu nunca vi. O rapaz foi civil ao exército. Sei. E lá, tem os plantão de doze horas que fica revezando na portaria. Ah, é, o cara fica de guarda lá esperando. Não, fica lá com o fuzil e quietinho, quietinho. É, parecendo uma estátua. Só que ele olhou de lado, assim, um pé de manga, rapaz, carregadinho. Ele louco pra chupar uma manga. Que delícia. Olhou, não tinha ninguém, falou, ah, eu vou chupar uma manga. Vou largar essa guarida aqui. E subiu no pé. Rapaz, quando ele tá pegando a manga, o comandante tava chegando. Ai, ai, ai. Recruta, que que cê tá fazendo aí em cima? Ele falou, chupando trinta dias de cadeia, senhor. No ônibus, outro dia, um baixotinho encaixou atrás de uma mulher. E aquele volume foi aumentando. Ela falou, acabou, que que é isso aí? Falou, que que é isso o quê? Ué, sua flecha tá cutucando o oi da minha goiaba, meu filho. Eu falei, ô, minha senhora, me desculpa. Foi um momento de fraqueza. Falou, e tá achando que a minha bunda é vitamina, é? Fiscal do governo federal chegou numa fazenda. Sim. Falou, moço, eu vim cá pra dar uma inspecionada na fazenda sua aqui. Que tem uma denúncia que tem plantação de maconha aqui nessa fazenda. Ai, ai, ai. Falou, não, só pode ficar à vontade, pode olhar. Isso não tem isso aqui de jeito nenhum. Mas é honesto, trabalhador. Eu só vou fazer um pedido pro senhor. Daquele matinho ali pra baixo, o senhor não entra, não. Fiscal pessoa, é lá que tá a plantação. É lá que dá o produto. Rapaz, ele arrancou do bolso um crachá. Falou, o senhor tá vendo esse crachá aqui? Esse crachá me dá direito de entrar onde eu quiser. O bicho autoritário, hein? Aliás, quando eu mostrar esse crachá pra alguém, pra qualquer um, ele tem que redar da minha frente. O senhor entendeu? Eu falei, o senhor fica à vontade. O senhor desculpa. Rapaz, o homem foi exatamente lá. O boi mais bravo da fazenda tava lá. Ai, ai, ai. Rapaz, esse boi investiu em cima dele. Ele veio gritando, gritando de lá pra cá, gritando, socorro, socorro. O fazendeiro subiu na cerca, falou, fiscal, mostra seu crachá pra ele. Uma moça safada entrou dentro do ônibus. Sabe aquela lérida mesmo? Entrou e falou assim, pro cara que tava sentado, ônibus, lotado. O homem é, meu senhor, é muita falta de educação. O senhor não cedeu lugar pra uma mulher grávida. Ele falou assim, ah, não sabia que a senhora tá grávida há quanto tempo. Ah, tem uns 15 minutos. Rapaz, o Tonho é bobo demais, rapaz. Ele veio pra Goiânia, veio da roça arrumar emprego. Entrou numa fábrica, aí o dono da fábrica, dando uma volta, eu não sei se é dono, se é supervisor, foi andando lá, encontrou lá um toque de cigarro no chão, chamou e falou, ô Tonho, vem cá, de quem que é esse toque de cigarro? Ele falou, não é meu não, pode usar. O vento que hino. Um advogado chegou pro outro, ele tava fechando lá a portinha do boteco dele lá, do consultório. Chegou e falou, e aí, colega, vamos tomar alguma coisa? Ele falou, de quem? O Raimundão nunca tinha ido num dentista. Aí tinha um dente de lá que tava assim, dolorido, que tava no trem, né? E aí chegou lá no dentista e falou assim, doutor, o senhor tá cobrando quanto pra arrancar um dente? Falou, cem reais. Falou, credo, isso tudo? Não tem menos, não? Falou, não, não. O que a gente cobra aqui, a tabela é essa. Tem anestesia. Explicou todo aquele lance. Falou, não, então não vai dar, não. O que foi saindo, falou, peraí, doutor. E pro senhor deixar ele só assim, meio bambu, o senhor cobra quanto? Pra dar uma bampeada, né? Porque deixa que eu termine de arrancar. O sujeito sofreu um terrível acidente, rapaz, e o seu bigulim foi arrancado fora. Sei. Chegou lá, falou, doutor do céu, e agora o que que eu faço? Falou, não, tem condições de fazer um implante aí. Tem. Mas o plano de saúde não cobra esse tipo de cirurgia, né? Aí tem que pagar particular. Falou, mas quanto que fica? Falou, isso depende do tamanho, né? Pequeno, 20 mil reais, médio, 40 mil, e grande, 60 mil. Eu falo, ai, doutor, e agora, hein? Eu coloco, que tamanho que eu coloco, senhor? Até que o dinheiro não é problema. Como é que eu faço? Falou assim, olha, te dou um conselho, olha. Liga pra casa, fala com a mulher, tira uma opinião com ela. Falou, ah, beleza. Ligou, falou, meu bem. E contou pra ele, né? Pra ela. Pá, 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 pá. Ela ficou assim, uns cinco minutos em silêncio. Desligou, o médico falou, e aí? O que que você decidiu? Falou, você não vai acreditar, doutor. Ela preferiu gastar o dinheiro na reforma da cozinha. Acabou, foi no cinema com o outro, né? Sim. Chegou lá, bem na frente dele, tinha um careca sentado, tá? Falou assim, Alfredo, você duvida que eu meta a mão na cabeça daquele careca ali? Falou assim, duvido. Falou, ah, espera aí pra você ver. Ele foi lá, meteu a mão na cabeça. Falou, ô, Manel! Saudade, rapaz, você tá sumido. Pô, que que é isso, rapaz? Me respeita. Não sou Manel, não. Falou, desculpa, cara. Você parece muito com ele. Voltou pra trás, passou cinco minutos, falou assim, quer saber? Eu chapo a mão na cabeça daquele careca de novo e ele não fala nadinha. Eu duvido. Falou, escuta só. Foi lá e pá! Ah, Manel, deixa de frescura, cara. Tô te conhecendo, cara. Que isso, velho? Sou eu. Falou, rapaz, pelo amor de Deus. Você toma cuidado comigo, rapaz. Que que é isso? Eu não sou Manel, não. Tô falando pra você que eu não sou. Falou, não, desculpa, cara. Você é muito parecido com ela. Passou um pouquinho. Falou assim, rapaz, quer saber que eu meta a mão na cabeça daquele careca de novo? Falou, não. A minha filha ensinou meu neto que toda vez que ele quiser fazer xixi em público, fala que quer cantar. Ah, quer dar uma disfarçada, né? Porque aí já leva no banheiro e tal. E eu não fui lá pra casa, rapaz, eu não sabia de nada, não. Esse menino acordou, era umas três horas da manhã. Vovô, vovô, eu quero cantar, vovô, eu quero cantar. E eu corri lá pro quarto e falei assim, meu neto, você vai acordar o povo da casa todinho, deixa pra você cantar amanhã. Eu falei, não, vovô, eu quero cantar agora, eu tenho que cantar agora. Eu falei, então canta baixinho no ouvidinho do vovô. A Belinha chegou no advogado, falou, doutor, eu vim aqui porque eu quero divorciar do meu marido. Falou, mas vocês combinam tanto? É, mas ele tá ruim da memória, chegou o momento de largar dele. Pô, mas só porque o marido da senhora tá ruim da memória, só vai separar dele. Não, mas porque ele tá com um negócio agora, é só passar um rabo de saia perto dele, que ele esquece que é casado. Compadre, a sua tia, como é que tá? Gorda, compadre. É. Ah, tadinho, tá pesando uns 120 quilos. Vixe. Outro dia eu cheguei pra lá e falei, tia, a senhora tem que comer menos, a senhora tá comendo muito. Ela falou, não, meu filho, agora eu tô fazendo o regime da sopa. Falei, ué, mas como é que é o regime da sopa? Não, deu sopa, eu como mesmo. O menininho chegou pro pai, pai, quanto custa um casamento? Falei, não sei, meu filho, tô pagando até hoje. Com o pai. Fala, Gratão. A mulher levou o menininho, o menininho tava meio doente, aí levou ele num terreiro terecô daquele. Aí chegou lá o médium. O médium falou assim, agora, gente, vocês preparam porque eu vou receber a avó do menino. Aí a avó chegou e falou, meu filho, meu filho, tô com saudade de você, viu? Aí o menino falou, ué, avó, mas a senhora tava lá em casa agora, já tá no céu. Circo lotado. É. Aí, de repente, abre a jaula, soltou um monstro de um tigre, rapaz, um tigre lindo demais. Entra uma moça e todo mundo, sai daí, senão nenhum te come. Ela pegou e tirou a roupa e ficou só com aquelas tanguinhas, que é o negócio. Ai, 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 que tem brilhoso. Deitou, compadre. O tigre veio lá e começou a lamber o corpo dela, foi lamber nas pernas, lamber os pés. Aí todo mundo aplaudiu. Nossa senhora, mulher corajosa. Aí um valentão gritou lá do meio. Ah, eu também faço isso aí, isso aí é um gatinho. É. Eu vou entrar aí. Aí todo mundo, entra, entra. Eles recolheram a moça e abriu a jaula quando ela foi entrando. Falou, ó, você não vai tirar o tigre, não. A dona Tereza, assim, chegou de viagem, perguntou pro filho dela de cinco aninhos. E aí, Joãozinho, correu tudo bem aqui na minha ausência? Falou, tudo, mamãe. Só teve um dia que choveu muito forte e eu fiquei com medo e o papai veio dormir com eu. A empregada falou, comigo, Joãozinho. Não, com você foi no sábado, eu tô falando de dormir. O Jerôme chegou lá na casa do Tião. Falou, pronto, Tião, tô pronto pra ir pescar. Uai, o que você tá levando nessa bolsa pendurada? É uma pinga. Falou, mas, Jerôme, nós não combinamos que a gente não ia mais beber cachaça, rapaz. Pra que isso? Ainda vai levar pra ver do corvo. Fala, sabe o que que é? Eu tinha pensando o seguinte, Tião. Vai que nós tá lá e uma cobra morde nós. Ele passa um pouquinho de pinga onde ela mordeu, toma um golinho pra cortar o veneno. Falou, ai, beleza. Uai, e essa outra bolsa tá levando o quê? Cobra. Vai que chega lá, não tem. Medida de precaução. O sujeito foi no psiquiatra e desabafa. Ah, doutor do céu, não aguento mais. Minha mulher tá completamente maluca. Por que que foi sua mulher? De uma hora pra outra, ela cismou de adotar 50 gatos pra morar com nós no nosso apartamento. Falou, ah, você tá brincando? Não brinco não, e o pior de tudo é que a janela fica sempre fechada, a gente não tá aguentando o fedor. Mas por que que você não abre a janela? Você tá louco? Quer que voa meus 300 pombo que eu criei lá dentro? A professora chegou na aula e falou assim pros meninos. Falou, gente, vocês podiam fazer aí uma poesia aí que rimasse. É? Faz aí, Joquinha, um que rimam com o meu nome. Marieta. Ele falou, ah, tá. A dona Marieta tava andando pela praia e veio uma onda e molhou a sua canela. Ela falou, ah, mas não... Aí não rimou, falou, não, mas porque a Marieta tava baixa. O Tony é bobo, mas a mulher dele é mais boba ainda. Uai, eles encontraram comigo outro dia. Aí perguntou, e aí, o seu menininho, como é que tá? Eu falei, ah, já tá andando seis meses. Falei, ah, então deve tá longe, né? O paciente foi no médico, né? Doutor, o senhor tem certeza que eu tô com pneumonia? Falou, absoluta. Tá aqui os exames pra comprovar. É, mas um médico de um amigo meu falou que ele tava com pneumonia. Dois meses depois ele morreu, foi de reumatismo. Falou, não, pode ficar tranquilo. Meus pacientes morrem de pneumonia mesmo. Desconfiada que tava grávida, a mulher foi no médico. Ele examinou minuciosamente e concluiu. Falou que a senhora tem, são gases. Toma esses remédios aqui que vai melhorar. Um mês depois ela voltou, falou, doutor, minha barriga não para de crescer. Falou, minha senhora, o seu problema é acúmulo de gases. Toma os remédios certinhos, a senhora vai ver que não vai ter problema. No outro mês ela voltou, ele tornou, falou que era gás. Ela apelou, foi embora. Bom, passado uns cinco anos, ele vê a mulher na rua, com o menininho correndo do lado, né? Aí ele falou, gente, mas que gracinha, esse é o filho. Falou, é, meu filho. Agora pro senhor ele não deve passar de um peito vestido de marinheiro, né? Velhinho completou cem anos de idade. Mas ela acordou feliz demais. Sim. Mãos, minhas mãos. Hoje nós estamos completando cem anos juntas. Meus pés, eita, nós já fomos pra tanto lugar junto, né? Joelho. Você está assim meio fraco, mas está comigo firme, né? Aí ele olhou pro meio da braguilha e falou, é, se estivesse vivo, ó. Estava completando cem anos hoje, ó. A mulher chegou no médico, falou, doutor, eu vim fazer uma consulta. Eu vou no supermercado fazer compra. Quando eu chego lá em casa, eu vou a pé. Doutor, do seu amor, eu tô cansada, eu tô com falta de ar. Doutor, o que o senhor acha que eu devo tomar? Toma um táxi, minha filha. A mulher estava lá com a manta dela no quarto, rapaz. Sim. Mó esfrega. Ixi. De repente, bateu na porta. Meu marido. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não, esconde aqui. Esconde aqui. Tinha uma malona grandada que era da Trazer Coisa do Paraguai. Falei, entra aqui. Entrou ele com a mala e zipou. Ai, ai, ai. Fechou. Rapaz, não era outro cara? Safado, dela também? E tá lá no rali e rola aquela coisa com o outro. E o outro que tava lá dentro já tava achando que era o marido. e de repente, rapaz, fez um barulho, papá, buzinou, falou, meu Deus do céu, meu marido chegou, e agora, e agora? Falei, agora, meu Deus do céu, onde é que eu escondo? Falei, não vai esconder não, pula a janela, pula a janela. Falei, não, pelo amor de Deus, não tem jeito não, então, entra dentro do Guararouco, então, menino. O marido entrou? Não, e ficou com a coisa de fora ali, de pendurado. O marido chegou, viu aquele trem e falou, gente, vou pregar fogo nesses documentos aqui. Riscou o isqueiro, pôs no fogo mais alto e chegou lá. Rapaz, olha o trem, foi envermeando, envermeando, o cara dentro do Guararouco gritou, falou, socorro, gente, a cara tá pegando fogo. O cara dentro da mala falou, joga a mala fora. Fala, compadre. O policial rodoviário avistou um carro, rapaz, andando devagarinho, ele foi lá pra ver o que que tava acontecendo, né? Era uma velhinha acompanhada de três amigas da mesma idade e ele pegou e falou pra ela, falou, minha senhora, você não pode andar devagar desse jeito, não. Aliás, assim também provoca acidente. Fale, não, seu guarda, eu tô só obedecendo a sinalização. Fale, que sinalização? Fale, pra o senhor ver. Fale, não, minha senhora, BR-050 é o número da estrada, não quer dizer velocidade, não. Olhou pra dentro do carro e falou assim, o que foi, as três amigas aí atrás, o cabelinho arrepiado. Fale, não, não, já passa, já tá acalmando, é que nós saímos da BR-210 agora. Dois irmãos de fé? Sei. Um era mais fervoroso, o outro era mais ou menos. Sei. Eles trabalhavam de vendedor, compadre. Quando eles entrou numa casa, rapaz, mas veio um cachorro lá pra cá, mais grande, rapaz. Um pitbull. Ele veio latinho de lá pra cá, que veio com tudo assim. E o outro falou, e agora? Falou, calma, irmão, calma. Levou a mão no rumo da cabeça do pitbull e falou, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Aí o outro irmão que não tinha muita fé, falou, que amarrado o quê, rapaz? Corra que esse cachorro vai morder nós. Compadre, o japonês foi no banheiro fazer xixi, chegou lá e viu um cabocão grandão lá, rapaz, de uns dois metros de altura, um morenão. Ele olhou de rabo de olho, ele se viu na piroca do caboclo lá, tava escrito Casas Pernambucanas. Ele falou, rapaz, eu vou tatuar o meu também. Chegou lá, sabe o que ele escreveu no dele? A professora tava tendo uma dificuldade com os alunos, rapaz, mas não aprendia nem. Tuba de burro. Ela chegou e falou, Afonso, fala um verbo pra mim.